Eu ouço falar da festa do Avante desde o seu início, depois da Revolução de Abril, que eu vivi com muita emoção também, mas sempre surpreende mais do que eu poderia imaginar. Uma grande festa, uma festa popular, uma festa consequente, uma festa serena, mais profunda, como costuma ser o nosso Partido Comunista Português, o Partido Irmão da Gente, e muita mobilização, porque vão ter uma eleição logo adiante. Se essa festa nos dá lições, eu espero que o PCdoB possa aproveitar toda a experiência que foi acumulada por uma equipe que hoje está aqui, inclusive na barraca mais mobilizadora, mais cheia de toda a festa, que é a barraca do Brasil, por suposto, e possa aproveitar essa equipe que nós estamos estimulando, uma equipe para a gente preparar um grande festejo para os 100 anos do nosso glorioso Partido Comunista do Brasil.